Hoje eu vou te amar, dê um grito aí Júlio, um abraço pra você, meu líder Quero ver você dançar, quero relaxar e responder Te amo, dê um grito aí ANEP, o banco da Bahia Quero ver você dançar, quero relaxar e responder Te amo, eu amo O camaleão se apaixonou Tocou sua tela e sem sua galera de Maceió Pra avenida, obrigado E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom, eu amo, só você vai me dar Ei, ei, ei Pra mim Qual é, loleiro? Me liga amanhã, galera Ai Dê um grito aí Júlio, um abraço Quero ver você dançar, quero relaxar e responder Te amo, te amo Dê um grito aí, faça festa pra valer 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 Te amo